Olá, amigos da vida, amigos da arte. Sou Bruno Palagani e estamos iniciando mais um programa Vida de Músico, hoje com um artista polivalente, ele que é cantor, pintor e poeta. Seja muito bem-vindo, Dida Lira! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem querer saber a hora e o que fazer Não me encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Grande Dida Lira, rapaz Que prazer te receber aqui no nosso programa Vida de Músico É um prazer É um prazer, é todo meu, Bruno É sempre uma alegria enorme Voltar a um programa que se preocupa com os músicos E com a música popular brasileira Que bacana Fico feliz Por sua reflexão em virtude, em razão do nosso programa Fico muito feliz E inicio já falando de um artista polivalente Que é o que todo mundo lhe considera Cantor, artista plástico, pintor e poeta Como é, de onde surgiu tanta arte Na verdade, eu acho muito engraçado essa coisa Esse estereotipo que cria Dizendo, por exemplo, que é um artista polivalente Eu brinco com a minha mulher Eu digo, eu sei tudo que não dá dinheiro Pintar, cantar, tocar, compor Essas coisas, né? E, na verdade, é o seguinte Eu venho de uma família de artistas O meu pai era engenheiro Mas era dotado de muita sensibilidade E o meu ambiente familiar Sou de São José da Laje Nasci em São José da Laje Minha pequena e querida é São José da Laje E meu pai era um artista Tanto que o ambiente familiar Onde eu nasci A nossa casa é uma casa No estilo greco-romano Ele era apaixonado pela cultura neoclássica E fez essa casa em Laje Que hoje é um monumento E há um sentido de transformar isso Na casa da memória do povo lagense Fazer uma fundação Que seria, no caso, a Fundação João Pinheiro Líria Certo, eu já ouvi falar muito bem Realmente da arquitetura dessa casa Me falar muito, muito bacana Eu gostaria muito que fosse transformado Num museu Em qualquer coisa nessa linha Mas me diga Como surgiu Qual foi o primeiro A primeira movimentação artística sua Dentre tantas que você faz Qual foi a primeira que se despertou? Minha primeira namorada na arte Foi a pintura, o desenho Tanto que eu digo sempre Eu era uma criança que desenhava E que era chamada a atenção constantemente Em sala de aula Porque estava desenhando Não prestava atenção à aula Era desenhar E nunca parei E como resumo de tudo isso Eu me transformei em um artista plástico Certo Entendeu? Então isso desde criança é um manifesto E cantar veio depois Também criança Nas festinhas No grupo escolar Carlos Lira Onde eu estudei Sempre Dida Lira cantava Dida Lira O irmão João Lira E sai por aí afora E veio construindo esse nome E hoje Graças a Deus É associado à arte E à cultura E a Pelo menos coisa boa Com certeza Com certeza Mas assim Existe uma Como é que eu posso dizer Existe uma Uma das três Ou das quatro Atividades artísticas Onde lhe desperta mais Entusiasmo Existe isso Existe essa diferença Ou são movimentações artísticas Que Se fazem Dida Lira Em todas elas Mas Existe realmente Essa Não sei Se cantar lhe desperta mais otimismo O que é que lhe desperta Eu não falo nem Em relação a feedback das pessoas Eu falo de você mesmo Como artista Onde você se sente tão artista De uma forma Existe uma diferença Nisso De gostar mais De tal manifestação Olha Bruno A arte sempre é a manifestação De um estado interior Então Eu tenho o privilégio De conseguir me manifestar Através da arte Na música Na pintura Na escultura Na poesia Então não há Nenhuma preferência Há estado de espírito Momento também Momento Momento Você tem os insights As coisas A sua criação Parte para isso E a arte É aquilo que Você está vivenciando Então se você está triste Obviamente que você Vai criar alguma coisa Que tenha Essa conotação melancólica Se é uma música Se é uma poesia Se é Entendeu Então é o estado de espírito Então dentro desse estado De espírito Eu me manifesto De várias formas Na pintura Na música Cantando Pintando Esculpindo Fazendo essas coisas todas Eu sei Entendo Entendo Eu acho muito bacana E mantenho o meu ateliê Com aulas de desenho Em pintura Eu ensino Também E assim a vida vai passando E a gente ficando mais velho Mais experiente Mas tem uma coisa Que eu digo sempre Que o diabo não faz medo Não é porque é o diabo não É porque é velho É isso Dida Tem uma Você também que fala Essa história De nascer com música É um karma Tem essa É a arte Você sabe ao longo dos anos A arte sempre foi uma coisa Muito Perseguida Não é Porque é através da arte Que o homem Chega aos nossos dias O império romano E você chega A ter notícia Pelo que ficou O que é que ficou Ficou a escultura A arquitetura Do império romano O homem não consegue Se perpetuar Mais além da arte A arte é É a confissão De que a vida Não basta Ela ultrapassa Séculos e séculos E chega aos nossos dias É verdade É o que eu sei fazer É o que eu gosto Tenho uma formação acadêmica Sou advogado Tive a oportunidade De ser juiz classista Na justiça do trabalho Essas coisas todas Mas a arte sempre me puxou Sempre com você Eu sei Sempre me puxou E chegou um estágio Cheguei um estágio de vida E que eu faço O que realmente quero Se há retorno financeiro Se não há Eu estou fazendo Que o retorno Seja uma consequência Estou fazendo Pelo menos o que eu gosto Eu sei Eu estou entendendo Eu estou entendendo Você não vive da arte Vive com a arte É mais ou menos isso É, mas a arte Patrocina muita coisa Muita coisa Dida Lira trabalha Para José Carlos Lira gastar O meu apelido é Dida Então tem que trabalhar Para ter alguma coisa Com certeza Com certeza E dentro disso Construir minha família Construir tudo Que eu tenho É através da arte Muito bacana E o nome, né? O nome O respeito dos amigos Isso que você fala De ter um nome Formar esse nome Dida Lira está ligado A uma coisa boa Está ligado à arte Isso é muito importante Isso é muito importante Porque falou em Dida Ou eu mesmo Assim, eu conheci recentemente Essa polivalência, certo? Conheci recentemente Mas coisa de 5, 10 anos Que eu conheci Essa sua polivalência Mas eu sempre ouvia falar Sempre do cantor Exímio, intérprete Talvez o maior das Alagoas O mais comentado Não, não Com certeza Alagoas é um celeiro De arte Fantástico Mas eu sempre escutei muito isso Dida Lira Ah, o Dida Lira É um grande cantor Maior das Alagoas Porque tem uma história Ligada a festivais Ligada A pintura A música Então Isso Dentro desse universo Criou uma carreira Mais consistente Então é natural Então é natural Por exemplo Você não pode passar Pela música em Alagoas Sem não lembrar o nome de Leoreni Exatamente O nome de Wilma Miranda E sai por aí E sai por aí afora As colegas que me perdoem a omissão Mas assim Todas são grandiosas Alagoas Alagoas é um berço Mas encerrando esse bloco A gente vai se despedindo Por esse momento aqui Daqui a pouquinho A gente volta Com o programa Vida de Músico Com esse grande convidado Grande cantor Artista polivalente Dida Lira E a gente já Iniciaremos o nosso bloco Com música Com arte Com cultura